Olá amigo, seja bem-vindo. Eu estou aqui na FISPAL 2022, de frente ao estande da Coel. E vamos ver um pouco das novidades que a Coel trouxe para a feira. Se você não conhece, a FISPAL Food Service é a feira do segmento alimentício, segmento food service. Vou chegar aqui e procurar algum vendedor da Coel para poder falar. Primeiro vamos para o segmento de automação. Tudo bom, Adriano? Olá, mestre. Beleza? Será que pode... Anderson, né? O Silva. Sempre as gafes. Será que pode apresentar um pouco das novidades que a Coel trouxe para a FISPAL 2022? Claro, claro. Vamos começar pela linha de automação. Vamos lá. Vamos começar pela automação. Vamos lá. Então aqui é a linha de automação, aqui tem refrigeração e aqui é a linha Cube. Cube é a linha o quê? Quente. É a linha de automação também. A linha para processos, a linha mais quente. Então aqui na linha de automação, né? Então são equipamentos, componentes que a gente encontra, tanto é automação e comando, né? Exatamente. Proteção também, os BPI. Então primeiro essa plaquinha aqui, é o quê? Essa plaquinha é um controlador de temperatura. Ele é como se fosse o nosso K48 ou o nosso KM1, a linha mais simples. Só que na plaquinha para você colocar o seu policarbonato, né? A sua película. Você consegue colocar o seu logo. Ele é display único. Nesse carinha também tem PGE. Então nesse caso é para um fabricante de um equipamento que quer colocar aquele tipo de controle no seu próprio sistema, né? Exatamente. Aí ele cria ali o seu... Ele cria a sua arte, cria tudo, coloca ela por trás da membrana. E ele também. A mesma coisa que a gente tem no KM1, tem nele. Você tem entrada universal, duas saídas. No KM1 no caso ele faz o quê essa placa? Para proteção ou controle? Não, essa é controle de temperatura. Controle de temperatura. No caso, para quente ou quente-frio também? Ele faz as duas funções. Ele tem tanto a parte quente como a parte fria. Ok. E a K49 também é a mesma coisa? Ela é a mesma coisa que o CTA48, só que duplo display. Todas as funções que tem no CTA48 tem na K49Z. Então olha aqui, tem dois displays, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem dois displays, esse aqui, ó. Tem um display que está aqui aceso, tem um outro aqui que está apagado no momento. Exatamente. E faz a configuração através desses botões. Aqui a gente tem o AEGM, esse aqui é conhecido pelo pessoal. Esse você conhece um pouco, né? Conheço um pouco. O relé de tempo. Só que esse relé de tempo aqui mudou a cara, né? Mudou. Mudou a cara. Acho que você pegou o verde, né? O verdinho. Então, se vocês conhecem o relé de tempo verdinho, o AEGM é esse aqui. E ele é AEGM porque ele... É multifunção. Multifunção. Então o M é multifunção. Multifunção. É, eu acho que o pessoal mais antigo ele vai conhecer pelo AEG. AEG. Aí depois a gente vê o AEGM, o AEG, perdão. O mais antigo vai conhecer pelo AE, que é a linha mais antiga ainda da Coelho. Então o AEG, ele fazia somente o controle de, por exemplo, pulso ou retardo. Exatamente. E com o tempo já pré-configurado. Isso. Pré-configurado. Esse aqui o técnico já tem como controlar tanto se é pulso, se é retardo. E ele consegue desde um segundo, desde segundo até horas. Até uma hora. Até uma hora. Até uma hora. A linha anterior ele não tinha bateria recarregável. Ele tinha uma vida útil mais ou menos de 3 a 4 anos. Então agora você... Bateria recarregável. Gostei da novidade. Já tem que trocar o meu. Tem que trocar, é. É, o meu. E ele é 40, são 40 programações. 40 programações. Pra quem não conhece, tem também o BWT-20, né? Na verdade o BWT-20 a gente tirou de linha. Tirou de linha é 40. Aí agora a gente vai trabalhar só com 40. Que aí seria 20 pra ligar e 20 pra desligar, né? Ah, tá bom. O NI-35. Relé de nível? Relé de nível. Você tem lá também, né? Não, não tem relé de nível. Relé de nível aplicado em quê? Tanto equipamento... Pra poço. É, poço, artesiano, caixa d'água. Caixa d'água. Ele você tem opções de sensores como o EP, que é aquele plástico, né? E a EF, que é aquela metálica. Aquele sensor metálico. Isso. O EP é aquele que você coloca até o final, faz os 3 níveis, né? Vou querer um desse aí pra poder experimentar. Tem um poço lá. Tem? Tem um poço lá, artesiano. Esse é bom. E aí a bomba às vezes fica ligada a seco. Nossa. É seco. Aí vai pro espaço a bomba. E tem também uma caixa d'água. Também posso controlar o nível superior também. Superior, inferior. Superior, inferior. Aqui o BPI, nosso monitor de corrente. Monitor de corrente. Esse eu não conheço. Eu tenho o BPV. O BPV é o de tensão. Tensão. Então esse é o monitor de corrente. Esse é o de corrente. Esse é monofásico ou o TRI? Esse é monofásico. Monofásico. Tem algum monitor também que seja TRI? Monitor de corrente. Tem o de tensão. É. A gente parte... Tem o de tensão, monitor de corrente. No caso, eu uso com o quê? Com o transformador de corrente? Para poder mandar a informação. Já vem com transformador ou tem que... Não, você tem que colocar. Tem que colocar. E aqui o nosso BPV, né? Esse você conhece bastante. Esse aqui eu também vou querer um... Vou... Vai escolhendo, vai anotar. Tão vendo, pessoal? Que eu só tô anotando aqui. Que eu vou querer levar quase tudo para poder experimentar. Esse aqui você conhece. É, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o monitor. O monitor eu consigo proteger um equipamento contra alta corrente? Consegue. Consegue? Consegue. Ele tem um ajuste. Gusta aqui o ajuste, por favor? Vamos dar uma olhadinha aqui no ajuste que ele tem. Então ele tem esses ajustes aqui, né? Os train port, né? Eu vou ter que mostrar mais isso aqui, os train port, mais para o pessoal quando eu for mostrar um tutorial passo a passo sobre ele, hein? É, esse carinha é bom a gente fazer um vídeo só... Só exclusivo sobre ele, né? Só dele. O BPV e BVT. Qual a diferença do V ou do T? O BPV é monofase. Monitor de tensão monofásica. Monitor de tensão monofásica. E o BVT é um monitor de tensão trifásica. Trifásica. Não só monitor de tensão trifásica, como protege contra tudo, né? Esse é completão. Eu falo que o... Mínima e máxima. Eu falo que o T é de tudo. É, é verdade. Ele protege contra falta de fase, sequência invertida de fase, baixa tensão, sobretensão, assimetria angular da rede. Então protege muita coisa. Protege sobre tudo. Esse é o completo, né? Completo. BVF. Esse é o nosso falta de fase. Aqui o BVT tem todas essas funções. Esse ele só tem a falta de fase. Falta de fase. Aqui não está exposto, pessoal, mas se você quiser também um protetor contra sequência de fase, aí tem o BVS. BVS. O F no final é de falta, o S é de sequência e o T é de tudo. Isso, o S ele também faz a falta, ele faz falta e sequência. O S é falta e sequência. É, falta e sequência. Aqui a gente tem o BWM. Esse aqui eu não conheço esse carinha. Esse é o nosso Coringa também. Coringa? Como assim Coringa? Ele tem todas as funções de temporizações. Aqui nós temos pulso e retardo. Pulso e retardo. Tem nesse carinha. Tem nesse carinha. Aqui a gente tem controle de tempo programável. Não, mas na linha de temporizações como o nosso AZ, o nosso AY, o nosso AD, que é o A2D, aquele cívico. Esse, né? Você tá... Muita coisa que você tá me falando aí, pra mim é grego. Pra mim é grego. Então, esse carinha aqui já separa na lista também. Pode deixar. Já tá anotado. Esse é uma novidade que eu não conhecia. Olha só, pessoal. Esse aqui é um controle de temperatura. Pra pra ir no solar. Eu já mostrei alguns. O BW9Y, né? Que é utilizado para refrigeração. Tanto faz refrigeração ou aquecimento. Então, utilizado tanto em câmara frigorífica ou ar-condicionado. E agora tem o BW9D, que é para energia solar. Energia solar. O D é de quê? É de dia? Ah, meu. O D deve ser de dia, né? W09D, deve ser de dia. Então, ele faz o controle de quê? Da energia solar. Das placas solares. Ele tem três sensores. Então, pra aquecimento solar. Pra aquecimento solar. Ah, pra aquecimento solar. Dois sensores. Ele tem três sensores. Três. Esse é novidade também pra gente. É, esse aqui eu não conheço também, mas vou ter que estudar um pouquinho sobre ele. E no caso, esse aquecimento solar. Eu posso usar aquela placa solar, que geralmente é uma tubulação, onde a água vai estar passando ali. Pode. De forma naturalmente, ela vai passando pra caixa, né? Pode. A cena aquecida pelo sol. É, esse sensor, ele é aquele de ponta de inox, que aí ele pega melhor a temperatura do que o NTC de silicone, né? Sim. Ele já também acompanha os sensores. É. Depois eu vou ter que mostrar mais detalhes desse carinha aqui, pessoal. E aqui? Aqui o R38. Ele também é como se fosse o nosso KM1, porém na caixa de refrigeração. Esse, no caso, o R38, ele, o KM1, ele vai controlar o quê? Temperatura. Temperatura de quente ou frio. Quente ou frio também. Os dois? Com PID. Ele faz as duas funções. Com sensor tipo J ou PT100. Aí você precisa identificar qual sensor que você vai utilizar. Ou também com o NTC. Ah, então todos os tipos de sensores. Todos os tipos de sensores. Só que aí você precisa colocar qual código que você vai usar. Diferentemente do KM1, que ele já vem totalmente aberto. Mas utilizados em quê? Em quais equipamentos? Em fritadeiras. Fritadeiras. As máquinas de hot stamp também. O que é hot stamp? As máquinas de fazer logo. Fazer logo, de impressão. Estampar, estamparia. De chinelo, de caneca. Pessoal usa máquinas. Máquinas da laser. Tanto esse como aquele carinha. Para a máquina de chinelo. Caneca também. Pelo que eu vejo, eu tenho muito o que aprender ainda aqui com vocês. A automação tem bastante. A automação tem muito. Pessoal, essa aqui foi somente um painel, uma linha de produtos. E eu vou agora ter que fazer para vocês um outro vídeo. E se você não assistiu ainda outros vídeos que eu já fiz sobre alguns desses produtos, eu vou deixar no card passando aqui em cima. Para que você assista também outros vídeos mais detalhados até sobre a configuração de alguns desses componentes. Quero te agradecer, Adriano. E vou fazer outro vídeo partindo agora para outra área. Então, espero você nos novos vídeos. Um abraço. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.